Joga a mãozinha pra cima, seu pau Tava tudo bem até você chegar Eu fiz de tudo pra ficar de boa Mas você chegou com beijo bom Não deixou só marcas de batom Me deixou gatilhos embaixo do edredom São Paulo, alguém aí achou a solteirice que eu peguei? Me apaixonei, me apeguei Me apaixonei, me apeguei Alguém aí vai ter que dizer tchau pros contatinhos Me apaixonei, me apeguei Me apaixonei, me apeguei Joga a mãozinha pra cima, seu pau Só te é hit no rolê de milhões Tava tudo bem até você chegar Eu fiz de tudo pra ficar de boa Mas você chegou com beijo bom Não deixou só marcas de batom Me deixou gatilhos em baixo do edredom Como é que é São Paulo? Alguém aí achou a solteirice que eu peguei? Me apaixonei, me apaixonei, me apeguei Alguém aí vai ter que dizer tchau pros contatinhos Me apaixonei, me apeguei Me apaixonei, me apeguei Alguém aí achou a solteirice que eu peguei? Me apaixonei, me apeguei Alguém aí vai ter que dizer tchau pros contatinhos Me apaixonei, me apeguei Me apaixonei, me apeguei Me apaixonei, me apeguei Joga a mãozinha pra cima Joga 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 Joga